Música Oi gente, e aí pessoal? Hoje a gente está com um pouco de preguiça de fazer a agenda E é por isso que a gente pediu para um amigo nosso dar as informações para você Então vai lá Não peca, encerramento do festival Móveis Corrida Dia 2, sábado Muitas atrações O Pará, São Paulo, Argentina, Brasília, UDF Todo mundo junto, um lugar só Ha ha, brincadeirinha, hein? Então, só para complementar as informações que o André deu Vão ser dois palcos lá no Centro Comunitário do NB E entre as várias bandas que vão ter Vão estar lá, o Brownhack de Brasília Fernando Niteri Pio lá de São Paulo Dança Imundi da Argentina Gabri Amantes do Paraná E agora o Móveis Colômbia de Rio Cajúco Os ingressos custam 20 reais a meia E estão sendo vendidos lá no Akin e no Comix Que fica no Conique No Balai Café No Ceubinho do NB E no escritório do Móveis Que fica na 114 Norte E para quem quiser pagar a meia E não tiver carteirinha de estudante Você pode levar um quilo de alimento Para pagar a meia E como o André falou A programação toda está lá no site do Móveis Convida É só entrar lá E tem aqui no blog também O post que a gente escreveu É, eu tinha que só convidar Bom gente, está rolando um projeto bem legal lá no CCB Que vai até o dia 3 Que é o Cine Concertos Ele junta música e cinema ao ar livre Então a mostra, ela apresenta clássicos de cinema mudo Que são acompanhados por músicas que são tocadas por um grupo francês É, assim como era no início do cinema mesmo É, bem bacana Em sexta-feira o projeto começa às... Bom gente, em sexta-feira a apresentação começa às 8 horas da noite Sábado tem uma sessão às 6 e outra às 7 e meia E domingo tem umas 6 e outras às 7 e 20 Lembrando que a entrada é franca Se você quiser saber o nome dos tios que vão passar É só entrar no site do CCB Assim, cara, desmiuçar E fala, mano, essa é só parte que eu pego Mas não Remodelar Bom, e também começa nesse fim de semana um projeto bem bacana lá no CCB Que é o Soi Loco Portia América Quem faz a direção artística desse projeto é o cantor Paulinho Mosca É, e o legal também é que ele vai tocar nas bandas também Ah, é E o bacana desse projeto é que são encontros inéditos entre artistas da América do Sul e brasileiros Bom, e quem vai abrir a programação é a cantora Fernanda Takay e junto com o grupo colombiano Aterciopelados Eles vão se apresentar na sexta, no sábado e no domingo às 9 horas da noite E o ingresso é o preço de enteado lá no CCBB, né? 15 em 3 a 7,50 mil Bom, gente, essas são as dicas Tá bem legal esse fim de semana, hein? Aproveitem Um bom fim de semana Tchau, tchau Esse vídeo vai ser postão? Oi? Quando que vai sair o vídeo? Sexta Sexta? Então, vai dar Já era, você fez Tchau